Correu notícia de um gaúcho Correu notícia de um gaúcho Correu notícia de um gaúcho Um gaiato, um corpo e um sorrinho Ainda disseram que ouviram o outro E voilou a pedra, montou-me carinho Saltei o ombro e me peguei o fogo Esse será o último desafio Dordinho negro, pegava na esfora Por vinte horas, ninguém mais nos viu Saltei o ombro e me peguei o fogo Busca desabonsoar, maria o corpo Ouviram tocar, olhar o corpo Dordinho barada, eu via vindo Dordinho negro, feliz salveu Tua rocha do carada